A feira do dia 9 tá muito boa, o cidadão já vendeu tudo. Hoje tá boa, deu pra quem queria hoje não, só pra chegar aí vendendo. Aqui foi de quanto? De 20. Foi. Foi rapidinho ou rapidinho? Rapidinho. Legerinho, foi vendido. Quem quiser comprar tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo, senão daqui pra frente, se quiser, vai ser assim. Qual o contato? É 988-15-8970. Pode ligar. Pode ligar. Tá de quanto aqui, São Juarez? Eu tô pedindo 22 reais hoje, pra ver se vende desse preço. Meu colega já vendeu aí a 20. Hoje o queijo é pouco, pouco queijo, muita gente, né? Tá bem melhor hoje, vai a feira. Bem melhor pra vende de quinta-feira. Quinta-feira tava mais barato, mais queijo. Hoje tá, a gente escapa hoje. Opa, quer dizer que hoje vai dar pra escapar? Vai, pra gente sair de vermelho, porque a gente só vende, 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 as contas nunca batem. E agora vamos ver se esse mês de São João a gente tira o pé da lama, como se diz, os nordestinos, né? Pelo menos chovendo tá, né, senhor Juarez? É, chovendo tá bom. A gente plantando milha, feijão, pra ver se vai sobrando alguma coisa pra frente pra nós. Qual o contato? É, 85, 73, 95, 20. Falar com o Juarez, pode correr atrás, porque eu tô aqui. Olha lá. Tá de quanto aqui o queijo, seu Zezinho? O queijo de 20. Hoje é de 20, né? É, casal do Recife que eu tanto falo, sabe, com ele, né? Tudo bom, Capo Salles? Opa, como é que vai? Eu sou tudo bom, eu sou inscrito no seu canal. Eu sou inscrito. Bom trabalho que você faz. Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns. O que que tá achando da feira? Essa feira aqui é demais. Essa feira de cachoeirinha é demais. A gente vem de Recife pra cá. Só por causa dessa feira. Só por causa dessa feira. É muito bom. Já comprou o queijo, não é? Ó, já comprei, já segunda parte, já. Ele é freguês meu há muito tempo, senhor. Ó, ninguém sabe, nem eu tenho, é muitos anos, né? É, faz um bocado de tempo. Porque quando o queijo é bom, o freguês sempre vai... O queijo, eles passam 60 dias com o queijo em casa. Eu passei três meses. Três meses, ó. Passou, ó. Já tô dizendo que, ó. Guardado. Guardado, três meses com ele o queijo. Do mesmo jeito que o queijo. Muito bom o queijo dele. É referência. Mas é muito tempo, né, senhor? Muito tempo, porque esse queijo aqui, ele não tem mistura com nada. O gado não pode comer cama de galinha, não pode comer nada, sabe? O gado só pode comer, sim, a ração, o trigo, né? O farelo e o silo é o necessário, né? Então, o capim, né? Como eu tenho já um pangolinha e tal, que eu salvei na seca ainda, né? E hoje, graças a Deus, tô com... E a palma, né? Que a palma, eu sempre tô com aquela palma miúda, que é a melhor palma. E, então, você vê, até as rumãs compraram. Teve uma mulher agora que comprou sete rumãs. Eu fiz sete rumãs por vinte reais, sabe? Aí teve um ajeitadozinho, né? Um ajeitadozinho, que era três por dez, né? Aí o menino gritou ali, pronto. Faz sete. Eu digo, faz, sim. Aí fiz, né? E a freguesa também, né? E meus freguesas, hoje de vinte. Mas o queijo hoje não deu menos de vinte. O menor preço foi dezoito. Pronto, o Galilu tá comprando de dezoito, né? Porque quando ele... Você vê que o pessoal já venderam tudo, olha. Pode ver, olha. Todo mundo já despachando, né? É uma beleza, Campos. A gente, quando chega numa feira, vê o pessoal alegre, a gente já fica contente. Porque além de tão vendendo, tá chovendo. Não é? É uma riqueza, né? Então, pra gente ter uma satisfação. E trouxe até a Rumã, Campos. Já vendi um bocado, que eu tenho muita Rumã. Pra não se perder, né? Aí eu digo, vou fazer isso aí. Opa, nós fazemos negócio agora. Aí Rumã, aqui eu tô vendendo. Já trouxe uma caixa cheia, já vendi pra ele. Já vendi um bocado. Já, já nós faz negócio. É, rocha aí. É. E quem quiser comprar, pode vir pra cá. E o queijo já tem um pouquinho. E daqui a pouco... Viu? Qual o contato, seu Zezinho? O contato... Eu não vou dar contato, porque, olha. Eu dei contato pra eles, porque, né? Não liga direto. O pessoal fica me azulclinando, sabe? Ligando direto. Eu tenho pouco queijo. O queijo que eu... Hoje eu trouxe pouco queijo pra feira. Porque levaram pra Caruaru. Terça-feira. Aí eu digo, pronto. Quando levam pra Caruaru, aí não sobrou nada. Até cupira, né? Altinho. Não sobrou nada de queijo, né? Na feira. Quem me falou foi o menino agora. Que são de lá, né? Aí eu digo, pronto. E o pessoal perguntando, passando aqui. Campos Salles ficaram até agora pra poder falar com você, Campos. Não é bom? É muito bom demais, viu? Isso é uma beleza, viu? É demais com você, fazendo a entrevista. É muito bom. Muito divertido. Muito grato, tá? E a gente vem aqui pra levar também. Que bom. Com certeza é levar queijo, né, senhora? Com certeza. O principal é o queijo. Obrigado, hein? Você tá de parabéns. É bom trabalho. A gente tá direto de Cachoeirinha. É, amanhã tá um pouco... Hoje tá um pouco fria, né? Bom dia. Bom dia, Campos. E com chuva também. Graças a Deus, viu? E o preço do queijo do Nilda? O preço hoje deu uma reagida, viu? Hoje eu tô abrindo a 22. O tempo esfriou e o preço esquentou. E o preço esquentou, com certeza. O São João tá chegando, né? É, combinação perfeita, viu? Um queijinho com uma pamonha. E um forró. E uma manteiga. Eita, aí completou, não foi? É coisa nordestina mesmo. Com certeza, com certeza. Olha, e a manteiga? A manteiga de 25 litros. A assim de garrafinha, 10 reais. E a de potinho, 8, faz 2 por 15. Bem novinha. Tem o chorinho, né, Nilda? Tem o chorinho, com certeza. Tem o de manteiga, a 19. E esse aqui? É, esse foi tabelado. Tá com uns 2 anos que manteve esse preço. Puxaram o freio de mão, né? Foi, viu? Foi sim. Bom, e quem quiser comprar, tem que ver a Cachoeirinha. É, me procura aqui, que nós, diretamente no cliente, a gente conversa aqui. É, me cara, Cachoeirinha. Com certeza, com certeza. Tá de quanto é que é a manteiga, patrão? Bom dia, pessoal, tudo bem? Aí, tá a manteiga de 5 reais e de 3 reais, apenas. Quanto que é o quilo? O quilo é... A manteiga é do meu primo. Eu tô por fora do preço do quilo dele. O meu mesmo é a linguiça artesanal aí. Tá de quanto? A partir de 8 reais nós temos aí. Qual o contato? É 819-9249-4778. Falar com a Nadielsa. Pra quantidade? Pra quantidade, nós temos a gente no preço. Não, não, não. Cheio de bom tem eu, viu? Bora, patrão, manda desordem. Tá de quanto aqui, patrão? Hoje gelado é 28 e 35 natural. Agora o bom, viu? Melhor de Cachoeirinha, pai e filho de Cachoeirinha. 28 gelado e 35 natural. Qual o contato? 987-14-6294. Agora é bom, viu? Aqui, ó. Natural, direto da vaca. Vamos junto, patrão. Quem quiser comprar, pode ligar. Tá, ó. Toda hora. 28 gelado e 35 natural. É, e o doutor Pitoca, eu acho que não veio não, gente. É, o doutor Pitoca ficou na cama, né, patrão? O doutor Pitoca foi dar uma trabalhada hoje. Mesmo nessa chuva? Na chuva foi dar uma trabalhada. Alguém tem que trabalhar, né, patrão? Tem que trabalhar. Olha, ele tá lá na Expo Agro em Garanhuns. Na exposição lá. Tá tendo lá uma competição de leite, né? De leite, é... Pra vender maquinária, essas coisas. Tá tudo lá. Ele tá lá. Rapaz, então, boa sorte ao doutor Pitoca, né? É. E como é que tá o preço aqui, patrão? O preço do bolsaralho tá de 22, 23. Essa base aí. É um preço bom, né? É, a gente dá uma ajeitada. Agora, no dia das mães, né, tem que... Boa, tem que ter um queijo, tem que ter uma lasanha. Uma lasanhazinha pra mãe, que merece, né? Rapaz, tem que ter aquele almoço. Aquele almoço. E qual o contato? O contato é o DDD 87981536607. É, Silva José, o doutor Pitoca, infelizmente, ele não veio, não. O pessoal gosta do doutor Pitoca. Gosta, gosta. O pessoal gosta mesmo, porque ele fala bem, né? É desenrolado. Mas você tá indo no caminho, hein? Nada, nada, nada. O doutor Pitoca tem com os filhos? O doutor Pitoca tem 10. Eu não sou filho do doutor Pitoca, não. Ah, tu não é filho dele, não, é? Não, não, sou, não. Eu trabalho pra ele já faz tempo que eu conheço ele. Desde moleque novo. Aí, graças a Deus, ele tem... Mas é uma pessoa de confiança, né? Confiança. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aqui, gente. Eu pensava que ele era filho do doutor Pitoca. Nada a ver? Não, nada a ver, não. Grado pela atenção, hein? Obrigado a você. E quem quiser queijo bom, Alex Alexandro, doutor Pitoca, a gente tá em Cachoeirinha. Olha como é que tá o tempo. É, o tempo tá fechado, pessoal. Agora, pô, caiu uma chuva. É, e hoje, hoje tá frio. É, o meu querido Ari tá dizendo... E cadê o velho feijão? Para ter que tá de volta, para ter que tá de volta. É, o velho feijão tá por aqui, pessoal. Olha só, rapaz. É, o velho feijão vai tomar um café. Bom dia, velho. Bom dia, major. Que bom, major. Chegou a mesma hora. Cadê o velho feijão? Foi, major. Então, tenha um bom dia pra vocês, minha gente. Eu tava viajando, então tava meio afastado do trabalho, né, major? Correria, né, velho? Correria, major. Major, vou botar um pouquinho pra você. O velho vai dividir o café. Olha isso, rapaz. Então, major. Então, tenha um bom dia pra vocês aí, pessoal de Garanhuns. Bom dia, Lagedo. Bom dia, Pesqueira. Bom dia, Caruaru. Bom dia, Recife, Agrestina. Bom dia pra vocês aí, de Palmeira dos Índios. Vocês aí, tem o meu cordial. Bom dia. Bom dia pra vocês de... Alô, meu amigo de Pesqueira. O meu amigo é do Doce. Tenha um bom dia aí. E um bom dia pra vocês com feijão aqui, pessoal de Cachoeirinha. Então, tenha um bom dia, dona Maria José. Eita, dona Maria José. Tem feijão aí, ó. Feijão rosinha, major. Mulatinho, fava, feijão preto, feijão corda. Corda do sempre verde, major. É um feijão maravilhoso. Feijão do bom é com a gente, major. É comigo, velho do feijão de Lajeido, major. Mas e o café tá gostoso, hein, velho? Major, o café é gostoso, major. Aqui, graças a Deus, a gente toma um cafezinho, palestrando. E amizade é quem é o bom, né, major? É, a minha irmã tava perguntando cadê o velho feijão. Isso, major. Manda um bom dia pra ela, um bom dia pra você. Ela mora onde, major? Silvânia Campos. Silvânia Campos tem um bom dia pra você. E um bom dia com feijão aqui, major. Pra Cachoeirinha. Dona Maria da Pomonha tem um bom dia. Chegou agora o velho do mel. Então, major, chegando nós, estamos juntos, né, major? Juntos e misturados. Isso aí, tenha um bom dia, minha gente. É isso aí, major. Major, que bom. Olha lá. É, e aqui tem o mel, rapaz. Tá de quanto é que o mel, major? Ô, major, olha o mel aí, major. É, 50 reais, major, garrafa de mel, major. Mel bom, puro, tirado da mata, major. Major. Quem quiser comprar tem que vir. Quem quiser comprar tem que vir. Vamos tomar um cafezinho aqui com major. Venha tomar um cafezinho. Experimentar o mel do major. Minha gente, aproveite, minha gente. Tá em promoção. É desse jeito. É, Priscila Maria. E aí, aqui tem queijo. É, queijo de qualidade. Esse aqui é o desidratado, pessoal. É a banca do William. É, e o movimento, o movimento tá pegado, né, William? Bom, graças a Deus. O dia das mães tá chegando. Melhorou o movimento, né? Como é que estão os preços? Os preços deu uma quedazinha em alguns produtos, né? Mas deu uma queda, foi... É, em alguns produtos deu uma baixadazinha. Olha, qual foi o que baixou aqui, William? Baixou o provolone, baixou o kit reino, né? O provolone que era de 15, ficou de 14. O kit reino que era de 20 a 19. O reino, o reino dá pra fazer até a 44 agora o quilo. Dá uma baixadazinha. E o desidratado, só não baixou o desidratado. O desidratado não tem como mexer não, que tá carinho o danado, tá fabricado aí. Baradinho, né? É, tá pra gente... Muita gente acha que é caro, mas pra quem fabrica não tá caro. É barato ainda, porque dá um trabalho danado. A gente acha muita matéria-prima pra fabricar o danadinho. E aqui é sucesso, né, William? E é um sucesso, é. Mas o bicho é gostoso, hein? Quem é bom é ele, de verdade. Ele não é bom não, se amostra. É, é verdade, sim. E temos aí a novidade pro Dia das Mães aí. Quem quiser entrar no Instagram do Laticina, que vai ter um sorteio aí do Dia das Mães aí. A gente vai sortear, uma cesta. Ah, mas tem até um presente aí. É, um presente pra mãe aí. Quem for o sortudo que presente a mãe com a cesta de queijo. Olha aí, rapaz. E qual é o Instagram? Laticinas Cachoeira. Olha, é só entrar no Laticina Cachoeira que já tem toda a indicação. E de repente a gente pode ganhar um presentaço. Com certeza. DDD é 8791-93-53-40. Pra quantidade, William? Aí tem aquele chorinho. É só entrar no site da gente e chamar a gente no zap, porque a gente negocia. Pode ligar. Com certeza. É, vamos continuando. É, Sebastão Jesus. Haja queijo. É, e aqui também vou te contar, hein? Olha essa banca, pessoal. Eita, que aqui, queijo é o que não falta, né? Falta não. Aqui tem várias variedades. Como é que estão os preços? Esse aqui é o kit provolônico, é o kit tradicional, ele tá custando 20 reais. Esse kit aqui é o kit napolitano, tá custando 18 reais. Esse kit aqui é o kit palito, kitzinho, palitinho, tá custando 13 reais. Isso aqui é a bola do reino, tá custando 17 reais. Provolônico do reino, 17. Esse provolônico G aqui, que é pimenta calabresa, natural e orégano, estão custando 15 reais. Esse provolônico P, que são, é o reino, pimenta calabresa e orégano e o defumado. Qualquer um desses aqui tá custando 7 reais. E esse provolônico, que é o provolônico G, tá custando 15 reais. Cabacinha natural e defumada, tá custando elas 15 reais. E tem esse petiscuzinho aqui, tá custando 15 reais. Mas aqui é novidade. Tudo novidade aqui. Essa aqui é uma novidadezinha, caso a gente, o cara quer tomar uma, aí aqui já vai prontinho. Só é cortar aí, tomar cerveja gelada. Já tem um petisco, né? Com certeza. Qual o contato? É 8791 004769, ou 91 32 51 20, fala com o branco, ou Tamiris. Ah, e pra quantidade? Pode chamar a gente aí no contato, que a gente tem um precinho, tem aquele velho chorinho, né? Com certeza. É, e tem que chorar que tá chegando o dia das mães. Oxê, dia das mães, já se organizar, né? E tem que ter queijo. Tem que ter um queijinho cheio. Na mesa, se tiver um cafezinho, um queijinho, não tem nada não, não tem o café não. É desse jeito o Brasil. E quem quiser pode ligar. É, aqui também tem, olha só, rapaz, a linguiça. Quais são os sabores? Bom dia, Campos Ales. Nós temos porco, carne de sol, charque e trabalhamos também com a Adibode. Porém, a demanda da Adibode tá muita. Peço aos meus clientes que estão assistindo que adiantem os pedidos que, graças a Deus, a Adibode a gente não tá dando conta da demanda. Aí estamos trabalhando por encomenda. Vai estar um sucesso. Um sucesso, graças a Deus. E aqui é o quê? Aqui é tripa bovina, embalada no vácuo, sarapatel de bode e a charquezinha já picada. Onde é que vai ficar de quanto? Tá a partir de R$14,00, meio quilo. E a linguiça tá a R$22,00 o quilo. A tripa tá a R$15,00 o quilo. R$7,50 cada pacotinho. E aqui tem uns doces? Doces a partir de R$15,00 a unidade. Pode. Tem o jaca, mamão com coco e banana no momento. E também temos grande variedade de doces em barra. Leite, jaca, abacaxi, coco com leite, goiaba, batata de umbu e banana. A partir de quanto? A partir de R$3,70 a barrinha. Qualquer coisa, só ligar, separar o pedido que a gente... Estamos aqui todas as quintas da manhã. Qual o contato? 87-991-411-2198. Janaína. Pode ligar? Pode sim. Muito obrigada. Tá aqui, gente. Quem quiser comprar, então, pode entrar em contato. Aí o pessoal tá pegado. Olha aqui, rapaz. Eita lapa de queijo. Olha que queijo é esse, patrão. Esse é o queijo de manteiga na barra, 4 quilos. Tá de quanto? Tá de 26 o quilo, 26. E a pecinha de meio quilo, 13. Tem o kit, 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 4 sabor. Kit tá de R$20,00. Tem o napolitano também, do menor e do maior. O maior tá de 20, o menor tá de 18. Queijo palitinho. Palitinho tá na promoção, R$13,00. Cabacinha, tanto faz ela branca como defumada. A gente faz a R$14,00. Aqui, o queijo do reino, tem ele aqui no formato estrela, formato coração e o compridinho aqui. Aqui sai a 18 e aqui sai a, ele é em base de 250 gramas. Sai por R$12,00. O fatiado tem do menor de 6, o maior de 8. Pro volante tem de 15, de 7 reais o menor. Ah, e o contato? O contato é 8, 7, 9, 1, 45, 10, 7, 32. Quem quiser a quantidade junto. Nós ajeita. E manda pra um bocado de cidade e até outros estados fora também. Estamos mandando pra Bahia, pra Petróleo, pra todo mundo. Aí ainda tem um chorinho. Tem, dependendo da quantidade nós ajeita. Pode ligar. Pode, pode ligar que nós tem preço. Liga aí, Patrão.